O assunto que eu quero começar hoje é muito importante e eu quero que vocês fiquem muito atentos, é um assunto hoje sobre a indústria automotiva, especificamente a indústria automotiva de carros, carros, automóveis. Mas tudo isso que vocês verão aqui se aplica a toda a indústria e a indústria de motos também, porque a indústria automotiva de carros é uma indústria muito próxima à indústria de motos. Obviamente que existem algumas nuances na indústria de motos pelo fato de nós termos duas montadoras que detêm da fatia de mercado de mais de 90%. Ou seja, é um absurdo. Então nós só temos dois players que mandam no negócio de motos e as outras 15 montadoras brigam por menos de 1%. Olha que loucura. Então as diferenças do mercado de carros e de motos é abissal, mas vale muito a pena a reflexão. Então eu quero muito que vocês prestem atenção. Quero lembrá-los que não existe nenhum tipo de viés. Viés não, eu tenho viés, mas eu não tenho ideologia política. Beleza? Não tenho ideologia política, mas obviamente que eu tenho o meu viés. Eu gosto sempre de deixar claro aqui, deixe o seu comentário, vou fazer um corte disso. Isso aqui é a live de hoje, do dia 4 de julho de 2024. Vou fazer um corte. Então essa notícia saiu hoje, dia 4 de julho de 2024. E eu queria muito que vocês comentassem respeitando a minha opinião. Deixo a opinião de vocês, respeitando a minha opinião para que a gente possa ter o debate saudável. Lembrando, não tem ideologia política, tem um viés. Eu sempre jogo limpo com vocês. Essa matéria e esse assunto eu achei muito relevante trazer aqui para vocês porque eu assisti um dos canais que eu considero um dos melhores canais automotivos do Brasil que é o Meu Carro Lifestyle do Vinícius Osara. É um canal que é muito importante para o nosso meio porque o Vinícius, assim como eu, ele fala muito de mercado. Ele comenta muito do mercado em si. Eu sei que existem diversos tipos de canais, assim como aqui no meio de motocicletas. Tem canais que fazem review de moto mais no teste, ride. Outros falam de forma mais superficial. Outros de forma mais técnica. Outros falam de mecânica. Entenda que tudo isso é complementar. Tudo é válido. Não existe um canal melhor do que o outro. Todos são complementares. Até os canais mais rasos, eles são complementares. Eles fazem parte do conjunto do meio. Então está tudo certo. Mas quando se fala em canal de carro, eu acho o canal Meu Carro Lifestyle do Vinícius um dos mais importantes. Repito, não é o melhor, mas é um dos mais importantes porque ele fala do mercado. Ele explica muitas coisas que outros canais não abordam. E daí vem a questão da complementação. Então eu gosto muito de assistir o canal do Vinícius por isso. E hoje ele veio com uma matéria extremamente preocupante. Uma matéria que saiu hoje, dia 4 de julho de 2024. E eu quero trazer aqui para vocês porque me preocupou muito a notícia e o quanto isso vai afetar a nossa vida mais ainda. E para vocês entenderem o gradiente do mercado. E não vocês verem como um ou zero, preto ou branco, azul ou vermelho. Não é isso, gente. O mercado, e assim como tudo na vida, tem gradientes. Vocês vão entender vários pontos que eu vou abordar aqui, não de forma de somente isso é errado, isso é certo. Mas vocês vão entender que existem várias formas, várias visões do que está errado, do que está certo. E dependendo muito do ponto de vista da indústria, dos consumidores e até mesmo do mercado. Então, vou trazer aqui para vocês essa matéria que eu, repito, eu me inspirei no canal Meu Carro Lifestyle, do Vinícius, que é essa aqui. Fabricantes ameaçam parar fábricas caso o imposto para elétricos não aumente. Olha que maravilha. Enquanto a indústria sugere a volta imediata do imposto de importação a 35% para veículos eletrificados, a Anfávia fala em paralisação de fábricas. É a indústria ameaçando o governo, chantageando o governo com paralisação se o governo não aumentar imediatamente o imposto de importação para veículos elétricos. Vamos lá. E aí, matéria por Henrique Rodrigues e Isadora Carvalho, de hoje, 4 de julho de 2024, e eu estou me inspirando no vídeo do Vinícius Osara, do Meu Carro Lifestyle. Então, assistam o vídeo do Vinícius. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Vinícius quando eu fizer o corte. E vou deixar todas essas matérias que eu apresentar aqui também, vou deixar todas as fontes para vocês lerem na íntegra, na descrição, porque eu acho importante vocês entenderem e eu acho importante também dar os créditos, tanto para o Vinícius, do Meu Carro Lifestyle, como da 4 Rodas e outras fontes que eu tenho aqui. O vídeo vai ser longo, vai ser extenso, essa minha resenha vai ser longa, porque vocês precisam entender tudo o que está envolvido nisso, então prestem atenção. Está aqui, a volta progressiva do imposto de importação para carros elétricos e híbridos, que começou em janeiro de 2024, se estenderá até meados de 2026. Não agradou a indústria automotiva brasileira. Durante a apresentação dos resultados de vendas do primeiro semestre, a Anfávia, que é a Associação de Fabricantes de Automóveis, defendeu abertamente que os impostos retornem aos 35%, imediatamente. Desta forma, em vez de um processo com previsibilidade, antecipariam a volta do imposto original em dois anos. Então eles querem de imediato, gente, descer o sarrafo, aumentar em 35% e não de forma gradativa, como já estava acordado com o governo. Em 1º de julho, a alíquota do imposto de importação passou dos 12% para híbridos e todos os tipos, e 10% para elétricos, para 25% para híbridos leves e plenos, 20% para plugins e 18% para elétricos. Após o CEO da Volkswagen do Brasil defender a volta imediata do imposto de importação para elétricos e híbridos aos 35%, sem qualquer cota de isenção, o presidente da Anfávia reforçou externando a possibilidade que os fabricantes pararem suas fábricas no Brasil ainda esse ano. Ou seja, a Anfávia está botando as manguinhas para fora e fazendo chantagem ameaçando o governo, dizendo que vai parar a fábrica se não atender as demandas deles. É isso. Resumo da ópera. E aí abre aspas para o presidente da Anfávia. Caso a gente não eleve o imposto de importação para carros elétricos para 35%, de forma imediata, temos o risco de fechamento de fábricas já no 2º semestre. Diz o presidente da Anfávia. Depois, o mesmo disse que se referia a paralisações nas fábricas ainda este ano, não fechamento. Ou seja, o cara não sabe o que ele quer. Ou fecha ou paralisa. Então, ele mudou de ideia. Então, é só paralisação. Não é fechamento, né? Você vê como é que é a galera, né? Vamos fechar! Depois, não, peraí, não é isso não. Peraí, calma. Calma lá. Não é fechar, não. É só paralisar. Já o CEO da Volkswagen no Brasil, por sua vez, avalia que a situação coloca em risco o volume de investimento que as fabricantes de automóveis anunciaram para o Brasil nos primeiros meses de 2024. Tadinho, né? Oh, Deus. Vamos lá. Calma que eu vou fazer o meu ponto, tá? Nesse primeiro semestre, houve um aumento de 37% nas importações de automóveis, sendo que 78% desse crescimento se deve às importações de carros chineses, o grande alvo da medida defendida pela indústria brasileira. Se no primeiro semestre de 2023 a China representava 7% das importações, neste ano correspondeu a 26% das importações. Na prática, a importação da China escalou de 9.413 carros na primeira metade de 2023 para 51.722 unidades neste ano. Quedas nas exportações. Enquanto isso, alertam Fávia 45% da... Chororô, né? Chororô da indústria. 45% da capacidade instalada de produção de automóveis no Brasil está ociosa. A entidade também trabalha em meios de alavancar a exportação de automóveis para mercados da América do Sul. Como se já não fizessem, né? Entre planos está um acordo com o Equador, que taxa carros brasileiros em 28%, atuar na restrição à importação de carros usados no Paraguai, sugerir a melhoria da qualidade dos combustíveis na Bolívia e liberar a restrição de cotas de exportações para a Colômbia. O Brasil poderia ser a China da América do Sul, mas o que se viu no primeiro semestre foi uma queda de exportações na ordem de 20,8%. Enfim, gente, eu li quase a matéria inteira, mas eu vou deixar aqui disponível para vocês. E esse é um dos pontos, tá? A primeira coisa que eu estou mostrando é o ponto dos fabricantes ameaçarem o governo com a paralisação. Primeiro falaram em fechamento, depois o presidente lá... Não, peraí, calma, não é isso aí, não. Não é fechamento, não. A gente só vai paralisar. E aí eu quero lembrá-los que, nos anos 90, a indústria se comportou muito parecido com isso. Mas muito próximo. Que foi quando, em 1990, caiu as regras de importação no Brasil. A gente tinha uma barreira. Nós não tínhamos carros importados aqui no Brasil. Existia, desde os anos 70, uma regra de não importação. E isso caiu nos anos 90. Então, essas mesmas montadoras que caem estão, as mesmas. As mesmas. Exatamente as mesmas que estão reclamando. Elas, nos anos 70, se borraram. Se cagaram. E choraram. E fizeram chororô igualmente. nos anos 90. Exatamente por isso. Eu vou mostrar aqui uma matéria de 2009. Uma matéria de 2009 está aqui. Cadê? Bora lá. Matéria do Correio do Estado. De 13 de junho de 2009. Importação de veículos ganhou força no início dos anos 90. Recordar é viver. A importação de automóveis no Brasil ganhou mais espaço no início dos anos 90. Quando, então, o presidente Fernando Collor de Mello chamou os carros nacionais de carroças. Foi exatamente no governo Collor que teve início a abertura da economia para as importações, com o fim das reservas de mercado. Então, era uma lei de reserva de mercado que protegia a indústria nacional. Era muito terrível. Nós vivemos um período sombrio aqui no mercado brasileiro. Não foi de evolução, mas foi um período sombrio em que o mercado brasileiro se reinventou com vários carros que usavam peças da Volkswagen, da Ford. Ou seja, os carros eram verdadeiros Frankensteins. E gerou muita criatividade das montadoras que não eram as montadoras as maiores do Brasil. Ou seja, pequenas fábricas que montaram carros, enfim, carros fora de série. E não estou falando fora de série de serem excelentes, não. Carros fora de série mesmo. E que eram diversões limitadas baseadas em peça de um, peça de outro. Então, o Brasil viveu um momento bastante estranho nessa reserva de mercado automotiva. Collor prometia varrer das ruas as carroças, facilitando a entrada no país de modelos modernos. A primeira leva de carros importados, porém, foi de autênticas carroças russas da fábrica Lada. Eu me lembro disso bastante, tá? Inclusive, a minha paixão por carros russos vem daí. Meu querido Lada. O primeiro carro que eu dirigi na minha vida que eu aprendi a dirigir num Laika. É. O carro que eu aprendi a dirigir foi um Laika, com volante desse tamanho. Eu dirigi um volante era assim, parecia de caminhão. Do 13. Hã? Aquele Mercedes-Benz 3zão. Então, continuando. Tecnologicamente tão antiquado quanto as carroças brasileiras, os Lada viraram símbolo do início dessa era. Após anos e anos de restrição às importações da indústria nacional em geral, e a automobilística em particular, teve de acordar para a necessidade da melhoria de qualidade dos seus produtos, com redução de custos e de preço. Ainda em 1990, a General Motors, por exemplo, negociou com fornecedores a redução em 15% dos preços das autopeças. Eu estou aumentando aqui para quem puder ler. O recorde de importação de veículos ocorreu em 1995, primeiro ano cheio do plano real, quando foram importados 321 mil veículos, enquanto as exportações ficaram em 263 mil unidades. Informações do Estadão. Isso aqui é só um ponto que eu estou trazendo para vocês, que recordar é viver. A indústria, ela sempre se comportou. A indústria automotiva brasileira, pilantra, sempre se comportou dessa forma. Toda vez que ela se sentia ameaçada, ela chorava, ela ameaçava. E não duvidem, teve ameaça, teve chororô, mas eles nunca largaram o osso, porque o mercado brasileiro é um osso bom. Tem tutano, tem carne, tem gordura para tirar dinheiro, porque o brasileiro aceita o espelhinho até hoje. E aí eu vou trazer mais duas informações interessantes. Matiu Chico, e aí? O que faz? A gente precisa preservar os empregos. Essas montadoras, elas geram emprego, sim, elas geram emprego. Mas da mesma forma que nós precisamos abrir o nosso país para a indústria e para que novas montadoras venham para cá. Mas nenhuma montadora vai vir para cá sem, pelo menos, entender se o mercado funciona. E da mesma forma que o próprio governo tem que saber equilibrar. Tio Chico, como é que faz esse equilíbrio? Se eu soubesse e se eu fosse especialista, eu não estaria aqui. Eu estaria em outro lugar fazendo um trabalho diferente. Então, tem muita gente que trabalha com isso e que sabe realmente o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, dizia o próprio Siddhartha Gautama. O caminho do meio, é o melhor caminho. Então, tem como haver um equilíbrio de importação e de exportação e de industrialização. E você consegue equilibrar essa balança de industrialização, de importação. O problema é que o nosso país é desindustrializado. Nós não temos indústria, nós não temos competitividade. Se nós não temos competitividade no mercado de motos, o de carros também é bastante deficiente comparado a países como Estados Unidos e Europa. Lembre-se que eu falei Europa, já já eu venho e volto para falar de Europa e Estados Unidos. E eu vou fechar o meu raciocínio falando desses países e o porquê disso tudo. Então, o Brasil tem que saber utilizar essas ferramentas de equilíbrio, sendo um país desindustrializado, para poder trazer novas montadoras para cá, equilibrando a quantidade de produtos importados e também favorecendo a indústria nacional. Mas vocês acreditam que elevando o imposto é a forma? Elevar o imposto é proteger a indústria nacional e passar essa conta para o consumidor. Isso não ajuda a gente. Isso ajuda a indústria. Então, o consumidor que se lasque. Em prol do quê? Do protecionismo. E aí, quando você pensa, tá, mas estamos protegendo os empregos, mas quem é que vai conseguir comprar um carro com tanto imposto? Ninguém. Então, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não tem como. Quanto mais imposto fica, mais inviável comprar carro. Por isso que a própria Anfávia diz que não está conseguindo girar. E esse é um problema que todos nós estamos observando no mercado automotivo. A indústria automotiva não está vendendo porque a carga de imposto chegou ao absurdo, que ninguém mais consegue comprar carro. Quem é que compra mais carro no Brasil? São os frotistas. CPF não compra mais carro. As pessoas, poucas pessoas, funcionários públicos, gente que tem dinheiro acima da média. Quem é funcionário público e tem crédito na praça, porque é funcionário público, consegue comprar carro e trocar a cada dois anos. Mas você aí, autônomo, você CLT, você acha que você consegue? Você não consegue. Mesmo com um score bom, você não consegue. A gente sabe disso. E eu não estou falando mal dos funcionários públicos, não. Eu estou citando um fato. Então, gente, esse é o problema. O Brasil não sabe o caminho do meio para equilibrar a importação e industrialização e fomento a industrialização. Convidando essas indústrias para vir para cá, mas tendo um plano de importação. Você tem até esse momento aqui para importar, bicho. Porque você tem que trazer a indústria para cá, para a gente gerar emprego e você aumentar a quantidade de carro. Mas o que a indústria que cá está faz desde os anos 90? Ela pede para aumentar o imposto. Ela não pede para reduzir. Não, reduz o imposto aí para a gente ser mais competitivo. Negativo. Aumenta o imposto aí para a gente ter mais proteção. E quem é que paga a conta? São eles? Não são. Eles passam o imposto. Eles repassam. Aí vem um dirigente ou outro para um podcast dizendo assim, é muito caro produzir carro no Brasil. É muito caro. O carro do brasileiro aqui no Brasil é muito inviável. Aqui não tem lucro para a gente. Aqui é péssimo. Então, se é péssimo, por que eles estão aqui? Se a gente está ouvindo o dirigente, se o dirigente falar, ó, essa nota aqui é de 3 reais. Você acredita? Essa nota é de 3 reais aqui. Se você acredita, você é muito inocente. Então, da mesma forma que o dirigente vai fazer um tour por vários podcasts brasileiros relevantes para poder dizer que as indústrias pagam para fabricar um carro praticamente, que elas são muito sofridas, você é muito, muito tolo ou tola de acreditar nisso. E aí eu trago mais um dado aqui porque eu mostro o dado, eu mostro a informação. Está aqui, ó, AutoPapo, canal AutoPapo do UOL, matéria do nosso querido Boris Feldman, que inclusive fez parceria com o Sérgio Abib, que é um dirigente, o nosso querido Boris, que não falou nada. Ele que é um defensor, quanto mais aí do consumidor, ficou lá simplesmente calado e balançando a cabeça para o que Sérgio Abib falava. Mas está tudo certo, o Boris tem o nosso respeito. Matéria do querido Boris Feldman, publicada em 12 de novembro de 2017 e atualizada no dia 13 de fevereiro de 2020, ou seja, foi atualizado, tá? Essa matéria tem atualização, não sabemos o quê, mas está aqui. Sobre Austrália, o que nocauteou sua centenária indústria automobilística? Apesar da ira de Donald Trump, marcas importantes como Audi, BMW, Toyota e outras continuam investindo no México, atraídas pelo baixo custo de produção. Eu vou só ler a introdução aqui, vou deixar a matéria completa para vocês entenderem e vou explicar o que aconteceu na Austrália. O último carro produzido na Austrália foi um Holden, da GM, em 20 de outubro de 2017, duas semanas depois do último Toyota Camry, e um ano depois de a Ford também fechar sua fábrica no país. Era uma indústria centenária que teve início em 1925, quando a Ford iniciou a produção do famoso modelo T. Enfim, aí ele conta uma história aqui e o fim da indústria australiana, eu vou pular logo aqui para o final, para vocês entenderem. O fim da indústria australiana levanta a questão dos custos elevados de produção que dificultam a competição com fábricas de países em desenvolvimento. E lá, lembrem-se que eles estão muito perto da Ásia, onde tem uma alta produção de veículos, custo é muito baixo, e isso também atrapalhou muito a indústria automotiva australiana. O México é um bom exemplo, mesmo que esteja do outro lado do globo comparado à Austrália. Apesar da ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as grandes do setor continuam investindo lá, atraídas pelo baixo custo de produção. México, Audi, BMW, Toyota, Mazda entre elas. O problema da Austrália. O nome do problema é Tailândia. Lá, um operário de uma linha de montagem recebe seis vezes menos que seu colega da Austrália. Os modelos australianos tinham então que ter grande porte e sofisticação para tentar absorver o custo elevado de mão de obra. Enfim, gente, eu vou deixar a matéria também aqui na descrição para vocês lerem, a matéria do nosso querido Boris Feldman, que vocês percebem que ele tem uma visão muito crítica da indústria automotiva. E me surpreendeu muito ele do lado do Sérgio Habib sem questionar nada, como se fossem dois amigos tomando um chá. Um chá lá nos canais. Principalmente no canal que ele, acho que, não sei se foi a roda, enfim, não lembro. Mas foi uma situação bastante estranha ver o Boris lá dando risada, conversa de compadres lá com o nosso querido Sérgio Habib. Vou trazer mais uma matéria aqui, uma matéria já atualizada, do Alto, que é do Felipe Yamauchi, de 2 de julho de 2024. Recente, estamos no dia 4. Então, tem dois dias essa matéria. A Austrália se opõe aos Estados Unidos e não cria tarifa sobre carros chineses. Eu vou explicar. Ao contrário do que os Estados Unidos e a União Europeia, a Austrália não vê problemas na importação de carros eletrificados chineses. Continuando. Enquanto os Estados Unidos e a União Europeia seguem firme na criação de empecilhos para receber carros eletrificados chineses, a Austrália tomou outra atitude. Por lá, o governo não desenvolveu um imposto sobre os veículos que chegam importados. Estão preocupados com a infraestrutura de carregadores. E ainda quer que haja uma competição entre as montadoras. Segundo o portal internacional CarScoops, o mercado australiano não se preocupou em taxar os modelos eletrificados chineses. A AMG lançou recentemente o veículo elétrico ZS e quer revelar ao público local, ainda em 2024, os modelos híbrido plug-in MG3 e o elétrico Cyberster. Por sua vez, a BYD já é instalada e oferece aos australianos o SUV elétrico U1+, o sedã 100% elétrico SEAL e o hatch compacto Dolphin. A marca de carros eletrificados ainda conseguiu vender mais unidades do que o Tesla, em janeiro deste ano, lá na Austrália. Até então, cabia a montadora cuidada por Elon Musk de mais comercializar automóveis eletrificados na Austrália. Governo quer competição. A Xpeng, Geely e Leap Motor e mais montadoras já estudam entrar de cabeça no mercado australiano. Um porta-voz da Câmara Federal de Indústrias Automobilísticas da Austrália deu uma entrevista ao portal News.com e revelou que o governo local apoia a competição que está nascendo entre as montadoras de carros eletrificados que vendem seus modelos lá. Na visão do porta-voz, toda essa rivalidade garantiu que os australianos tivessem acesso a uma ampla gama de carros que atendem às suas necessidades e que ocupem mais diversas faixas de preço do mercado. Aliás, as vendas desses modelos eletrificados por lá foi surpreendente no ano passado. Conforme dados locais, a Austrália comercializou 98 mil modelos em 2023. Bom, matéria do alto, eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem. Isso demonstra, e aí eu vou fechar esse raciocínio com a Austrália, há alguns anos, em 2017, a Austrália deu tchau-tchau para as montadoras que fizeram as mesmas ameaças que fizeram aqui agora, em 2023 e agora em 2024 no Brasil. GM, ano passado, ameaçou demitir 1.200 funcionários de algumas fábricas e o governo foi lá e abriu. Disse, não, peraí, calma, vamos lá, peraí. Primeiro foi a justiça, disse, não, você não pode demitir essas 1.200 pessoas. E a GM fez ameaça, chantageou, a justiça, não, você não pode demitir. No final das contas, eles mudaram de ideia e o governo foi lá e se abriu. O que é que ele fez? JIP, aqui no Nordeste, em Goiânia, lá em Pernambuco, eles renovaram, o governo renovou a vantagem, o benefício fiscal da JIP lá. Ou seja, ameaçou, chorou a Estelantes e conseguiu renovação do contrato que venceu ano passado de isenção fiscal lá na JIP, ou seja, montadora brasileira tendo benefício fiscal. A GM chorou, chorou, conseguiu algum tipo de benefício e eles continuam apertando o cerco. Por quê? Porque eles não se cansam. Eles querem realmente deixar o Brasil novamente, como nos anos 70, fechado em si mesmo, país com pouca competitividade, com veículos caros, com imposto alto e novamente é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Isso ocorreu, a mesma coisa ocorreu em 2017 na Austrália. Exatamente. O que o governo australiano fez? Disse para as montadoras, se piquem. Podem ir embora. Aqui na Bahia, se picar é vai embora. Pode se picar. Vai embora. Não precisamos de vocês. Ah, vai perder emprego, vai ser o caos, vamos perder tudo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai falir, o país vai acabar. Podem ir embora. O que aconteceu? Foram embora. Todas elas foram embora. E a Austrália hoje majoritariamente importa veículos. Acabou a Austrália? Não acabou. Lá eles conseguiram um equilíbrio e a Austrália continua firme e forte com sua indústria automotiva importando mais veículos e eles acabaram convertendo esse déficit de montadoras como uma indústria local de peças, serviços e outras coisas voltadas à indústria automotiva. E é isso que o Brasil tem que se segurar. O Brasil não pode ser refém de montadoras. As montadoras não podem criar esse tipo de chantagem. Se nós tivéssemos um governo sério, firme e pensando exatamente a longo prazo, diria tchau, pode ir embora. E sim, pensaria em outras formas de fortalecer a indústria automotiva sem que tenhamos montadoras cretinas e chantageistas. E a Anfávia sendo a maior chantageista de todas. Mas o nosso governo, não somente esse, como todos os outros, se mantém refém dessas montadoras. E por nossa culpa, porque a gente continua sendo um povo manobrado e acreditando, e acreditando nessa conversa de que é caro fazer carro no Brasil. Se é caro, por que elas não largam o osso? Repito, o osso tem tutano. O osso tem muita carne ainda pra arrancar. E aí eu fecho com mais uma coisa. E aí fica o critério de cada um de vocês de entender o gradiente disso. Não é preto ou branco, zero ou um, azul ou vermelho. Vocês têm que entender que tem um gradiente de situações. Eu não sou contra a geração de empregos. Eu não sou contra a manutenção de empregos. Eu não sou contra a indústria. Eu sou a favor do equilíbrio, do caminho do meio. Como então disse Siddhartha, lá atrás, séculos atrás, milênios atrás. O caminho do meio é o caminho mais certo. É o caminho da industrialização, da importação em equilíbrio, de um projeto futuro de importação com o condicional de implantação de indústria, de aumentar o parque industrial de fabricação de peças, que nós tenhamos aí um fortalecimento da indústria, o que não existe. Esse governo sequer tem um plano de expansão de indústria. Esse plano que tem aqui, esse plano que foi apresentado pelo governo, é um plano muito frágil e um plano protecionista. Tá claro que é um plano protecionista. Isso é muito problemático, porque a gente não vê nenhum tipo de avanço pra essa situação. E aí eu fecho com um shoryukin de fogo dado por uma montadora. Falando de carro elétrico, vou trazer mais uma informação que eu acho necessária. Pode parecer não ter nada a ver. Mas presta atenção como a indústria, como os chineses também são espertos. Eles se aproveitam muito de algumas situações. Quando não há nenhum tipo de controle, regulação. Tio Chico, você é um liberal? Você não é... Eu não sou um cap, tá gente? Eu sou um liberal, mas eu entendo que tem que ter regulação. O mundo não é igual cachorro, sabe? Cachorro vê outro cachorro, vai lá e monta no outro cachorro. Isso aqui não é assim não. Tem que ter regulação. Então quando não tem regulação, e quando fica tudo doido, do jeito que tá, os chineses sabem montar também. Então esse é um dos pontos pra vocês entenderem que eu não sou a favor loucamente dos chineses e da indústria vindo pra cá sem nenhum tipo de regulação. Porque pode ocorrer isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Volvo cobrará energia mais cara do Brasil nos elétricos da BYD e GWM. Com milhares de carregadores instalados no Brasil desde 2017, a Volvo sabe que mais de 75% dos usuários tem carros BYD, GWM, BMW e Cherry. Carros elétricos ou híbridos. Matéria de Henrique Rodrigues de 3 de julho de 2024. Resumo da ópera. Isso aqui é uma matéria fechada, mas o resumo da ópera é o seguinte. A Volvo, ela percebeu que 75% dos veículos que utilizam seus carregadores, que até então eram gratuitos, são veículos que não são da marca Volvo. E que são veículos chineses. A grande maioria, 75%, eles citam que são veículos que não são Volvo, mas a maioria esmagadora são veículos chineses. Ou seja, a Volvo, desde 2017, há sete anos, vem trabalhando na implantação de uma infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. Isso é louvável. Quem tem veículo elétrico sabe que pode fazer o carregamento, podia, né? Fazer o carregamento dos seus veículos lá nos pontos, nos eletropostos da Volvo. Alguns eletropostos com carga mais potente, que é a contínua, e a outra que não é tão potente assim, que demora mais. E eu estou tentando falar aqui para todo mundo entender, tá, gente? Mas ainda assim era gratuito. Só que a Volvo, ela entendeu que com a enxurrada de carros chineses, eles estão pagando para fazer a infraestrutura para os chineses se aproveitar dessa infraestrutura. E não querem gastar um centavo aqui no Brasil para implantar uma infraestrutura dos seus veículos. Sendo que eles estão espalhando, despejando carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. Estou falando de BYD, Great Wall Motors e Cherry, que é uma sino brasileira. Ainda assim, nenhuma dessas montadoras, nenhuma dessas, com exceção da Volvo, se preocupou em gerar uma infraestrutura, beneficiando seus clientes. Então a Volvo, de forma muito inteligente, e eu bato palma para a Volvo, ela simplesmente disse, acabou a farra. A gente vai cobrar R$2,50 só para você iniciar a carga, R$4,00 por kilowatt e R$5,00, se não me engano, pode ser até um valor maior, por hora ociosa. E eu não sei se é hora ociosa ou meia hora ociosa. Ou seja, terminou de carregar, cada meia hora, uma hora que teu carro lá está ocupando a vaga, você vai pagar R$5,00. Eu não sei se o valor é esse, mas é mais ou menos isso. Maravilhoso, porque faz com que as pessoas, sem noção que ocupam a vaga, que o carro já está carregado e está lá ocupando a vaga, e está ociosa, a Volvo vai cobrar R$5,00 ou R$10,00 por hora ociosa ou por meia hora ociosa. Vai cobrar, só de você tirar o negócio e encaixar, R$2,50 e R$4,00 o kilowatt. Maravilhoso, mas só vai cobrar para veículos não Volvo. Clientes Volvo não pagam nada. Maravilhoso. Isso é um tapa na cara, sem luva de pelica, tapa de mão cheia na cara dessas montadoras chinesas. E para você aí que comprou veículos chinês e que não cobra as montadoras chinesas de colocar e implantar uma infraestrutura no Brasil. Culpa de quem? Culpa da situação. Que o governo, o próprio governo, não cria nenhum tipo de estratégia. Tio Chico, você é um liberal, você está falando do Estado intervindo. Mas é claro, eu não sou um liberal que... Eu não sou um CAP, gente. Tem que ter um mínimo de regulação. Tem que ter regra. Qualquer jogo tem regra. Seja o seu joguinho de videogame, jogo de futebol, qualquer tipo de jogo tem regra. Tem que ter regra. E a regra qual é? Você tem que vir para cá, você tem que vender. Você tem que colocar X% de infraestrutura. Porque outras empresas já fizeram isso. Por que você não faz? Então a gente vê que esse país, ele é mal dirigido, ele é mal projetado. Não existe plano. Isso aqui é um caminhão de cebola, galera. A gente tem... Sabe aquele caminhão de cebola com a folga gigantesca na direção? É o nosso país. Então pensem nisso. Raciocinem. Olha quanta coisa eu coloquei para você raciocinar, refletir, para vocês entenderem o quanto nós estamos à deriva. Não tem regulação. E eu não estou falando de uma regulação louca de um estado fechado, não. Eu estou falando de uma regulação dinâmica, equilibrada, que visa 5, 10 anos de industrialização e exatamente do fomento da infraestrutura de eletrificação dos veículos. O Brasil tem potencial para avançar com os veículos elétricos, porque nós temos eletricidade gerada de forma renovável, diferente da maioria dos países. Nós temos esse potencial, nós temos um potencial gigantesco de ser um país extremamente evoluído para 30, 40, 50 anos. Eu acredito nisso. Mas infelizmente, enquanto você não cobrar da montadora que você comprou um carro, não cobrar dos políticos que você vai eleger, tanto esse ano quanto nos próximos anos, e pensar que você precisa eleger um político que tem um alinhamento, ou um partido que tem um alinhamento para frente do Brasil, e não para segurar o Brasil para beneficiar a montadora. Repito, não estou sendo ideológico. Tem um viés, mas pense nisso, porque cada atitude dessa só atrasa. Nos anos 90, isso aconteceu. E estamos voltando. Como eu fiz um vídeo lá há dois anos, a gente voltou para os anos 90. O Brasil é um país que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma está pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma está pensando em você. Navego nos canais, buscando distração. Cada clique de um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que o circo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma está pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma está pensando em você.